Agilidade é a palavra dos dias de hoje. Isso se aplica principalmente ao mundo da construção civil, porque quanto mais blocos e arquefatos de concreto você fizer, mais dinheiro no seu bolso. E pra isso eu vou te apresentar a Agio HP 6.4. Essa máquina aqui, ela consegue fazer 6 blocos de 9 por ciclo, ou também 4 blocos de 14 por ciclo, gerando muito mais bloco no seu bolso, porque ela tem uma produção de blocos muito mais elevada por dia. Essa máquina também conta com injetor automático de tábua, vibradores à graxa e uma compactação hidráulica que pode bater até 3 toneladas, garantindo eficiência e resistência pro seu bloco bater todas as normas. Bom, que essa máquina vale a pena, eu acho que eu já consegui mostrar um pouquinho. Mas agora vamos falar sobre os nossos meios de pagamento. Você pode pagar pelo cartão BNDES, ou pelo PagSeguro, ou pelo nosso financiamento próprio aqui da Jarpel Saara. Nós somos a única empresa que dá essa possibilidade pra você. Você dá 20% do valor na entrada quando você tá fechando o seu pedido, 20% quando você retira a sua máquina e leva pra sua fábrica, e o restante você pode parcelar em até 4 anos. 48 meses pra você pagar o seu maquinário só aqui na Jarpel Saara que você vai ter esse benefício. Bom, o que você tá esperando? Você pode mandar mensagem aqui nesses contatos do lado da tela, ter o contato dos nossos consultores técnicos, que vão tirar todas as suas dúvidas, você pode trocar mensagens, ligar pra eles, que com certeza as suas dúvidas vão ser sanadas. Ou também, se você quiser, você pode mandar mensagem pro Francisco Aguilar, que é o cara quando se trata em produção de blocos e artefatos de concreto. 52 anos de experiência na área e com certeza ele pode também tirar todas as suas dúvidas. Ou se você quiser, você pode fazer uma visitinha aqui nesse endereço, Rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5, Mogi das Cruzes, Vila Moraes, São Paulo. Então, meu amigo, você pode acessar www.jarfel.com.br e você vai cair direto no nosso site, onde tem todas as informações sobre as nossas máquinas. Sobre a Agio, sobre a Produtiva, sobre a Super Industrial, todas as máquinas que você imaginar vão estar lá pra você dar uma pesquisada e se informar um pouquinho melhor sobre. É isso, meu amigo, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui da Jarpel Saara e a gente se vê na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho